A botaria avançada, aê DJ Mago, caramba Vem que hoje eu tô tarada e quero sentar pra tu Vem que hoje eu tô tarada e quero sentar pra tu Vem me dar colocada e dar tapa no bumbum Vem me dar colocada e dar tapa no bumbum Vem me dar colocada, ainda tá falando bumbum Convoca as menina que tá tudo preparada Ó, convoca ela, somente aquela safada Vai, convoca ela, somente aquela safada Que brota aqui no bega, simplesmente Que brota aqui no bega, só pra sentar na minha vaga Que brota aqui no bega, só pra sentar na minha vaga Vem que hoje eu tô tarada e quero sentar pra tu Vem que hoje eu tô tarada e quero sentar pra tu Vem me dar colocada, ainda tá falando bumbum Vem me dar colocada, ainda tá falando bumbum Vem me dar colocada, ainda tá falando bumbum Convoca as menina que tá tudo preparada Ó, convoca ela, somente aquela safada Vai, convoca ela, somente aquela safada Que brota aqui no bega, simplesmente Que brota aqui no bega, só pra sentar na minha vaga Que brota aqui no bega, só pra sentar na minha vaga Que brota aqui no bega, só pra sentar na minha vaga Se guarda aqui no peito Só pra citar na minha parte